Olá meus amores, Tia Lorena mais uma vez para uma aula de ciências, lembrando que a gente vai dar continuidade sobre as fases da lua, sobre o ciclo das mares que a Tia Lorena falou na aula anterior, então nós vamos concluir, lembrando que hoje nós vamos falar das fases da lua e o calendário, será que você sabe quando acontece cada fase? Então é isso, nós vamos aprender hoje, vamos começar? A lua e a marcação do tempo, tudo isso, claro, dependendo do dia e dos meses do calendário As fases da lua se repetem em períodos regulares, por isso foram muito utilizadas pelos volvos do passado, para marcar a passagem do tempo, como a lua tem 4 fases, com duração de aproximadamente 7 dias, o ciclo lunar tem um período de 29,5 dias, inclusive a gente passou até na aula anterior Atualmente, muitos calendários indicam o início e o fim de cada fase lunar durante o mês Veja a imagem ao lado, um exemplo de indicação das fases da lua em um calendário Você consegue, Tia onde é que eu acho isso aqui? Na internet, os calendários lunares Tia o que que tem? Tem um mês e no respectivo dia tem a lua desenhada Você percebe que tem a cheia, a linguante, a crescente e a nova Tá? Ó, tá aqui desenhadinho, bonitinho Ao longo do tempo, diversos povos se orientam pelas fases da lua para realizar alguma de suas atividades Leia o texto a seguir para saber mais informações sobre o assunto Aqui tem o calendário do lado, tá? As fases da lua e suas influências no dia a dia Vamos ver como é que eles utilizam Ao observar a lua, os índios notaram que o ciclo, que existe um ciclo lunar Isto é, que ela passa por quatro diferentes fases Nova, crescente, cheia e minguante E perceberam que, de uma lua nova para outra Ou numa lunação Há um espaço de tempo que se repete sempre Ou seja, para duas aparições consecutivas da mesma lua Se passam de 29 a 30 dias Assim, adotaram esse período como uma importante unidade do tempo O mês Que para a maioria das tribos, começa logo depois da lua nova Ou seja, viu a lua nova, já sabe que está começando um mês novo Quando o primeiro filete de lua surge no céu Mas para os índios, as fases da lua significam ainda mais A observação constante da natureza Permitiu a eles saber, por exemplo Que na lua cheia, os bichos ficam mais agitados pelo excesso da luz E por isso são presas mais fáceis Assim, os índios aproveitam essa fase lunar para caçar Você está vendo que é interessante? Eles utilizam as fases da lua para observar quando o tempo está bom para caçar Para plantar e assim vai Então eles se orientam através da lua Aqui tem a fonte de onde foi retirada Você pode estar dando uma olhadinha lá, tá? Página 149 De olho no local Existem indícios Pronto Que mesmo nas eras pré-históricas Alguns homens já se preocupavam em marcar o tempo Na Europa, há 20 mil anos Caçadores escavavam pequenos orifícios E riscavam traços em pequenos ossos e madeira Possivelmente contando os dias entre a fase da lua Há 4 mil anos, na Babilônia Havia um calendário com um ano de 12 meses lunares Que se alternava de 29 e 30 dias Num total de 354 dias Os egípcios Você está falando aqui dos calendários, né gente? Os egípcios inicialmente Fizeram um calendário baseado em ciclos lunares Mas depois notaram Que quando o sol se aproximava da estrela de Cão Que no caso é Sirius Estava próximo do Nilo Inundá Ou seja, o rio Notaram que isso acontecia no ciclo de 365 dias Que é os nossos dias, né? Com base nesse conhecimento Eles fizeram o calendário com um ano de 365 dias Possivelmente inaugurado em 4.236 a.C. Essa é a primeira data registrada na história Quando Cabral chegou por aqui Encontrou os nossos índios Medindo o tempo pelos ciclos lunares O francês Paul Miller Na sua viagem ao Brasil Em 1503 e 1504 Teria levado o retorno para a França O filho do chefe dos carijones Com a promessa de trazê-lo de volta em 20 lunas E você? Já imaginou observar a Lua para marcar o tempo? Como faziam os povos indígenas? Será que é difícil, gente? Claro que a gente não tem a técnica deles, né? Então, para isso, você vai ter que colocar em prática O que a Tia Lorena vai dizer agora Vamos lá Para isso, você pode recortar os calendários Da página 23 e 24 Ó, tá aqui o calendário Tá? 23 e 24 Ok? Vou dizer o que você tem que fazer E preenchê-lo todos os dias Durante dois meses Com sua observação da Lua Preencha os calendários com os dias da semana E o nome dos meses Nos quais você vai fazer a observação No caso, você vai começar dezembro Você pode começar de dezembro O dia que nós estamos Até janeiro Então, você vai observar duas vezes A questão da formação da Lua Depois, desenhe diariamente Os formatos da Lua Que você puder observar E escreva o nome da fase em que ela está Se durante dois meses de observação Houver dias de chuva Ou nublado Anote O ocorrido E tente ver se a Lua No dia seguinte Realize atividade com a companhia do adulto Ó, gente Aqui eu acho que dá pra ver Você vai anotar aqui O dia Nesses quadrinhos Rosadinho, né E nesse grande maior Você vai desenhar a Lua Você vai colocar aí embaixo Tia Lorena, tá chovendo? Então eu vou colocar se tá chovendo Uma observação Ok? Página 147 Nós vamos agora Marcar verdadeiro ou falso Sobre as afirmações da Lua A Lua exerce influência Sobre fenômenos que acontecem na Terra Com a formação das marés Verdadeiro ou falso? Você vai estar marcando aí Número 2 Corrige as questões falsas Da primeira questão Você já sabe também Tudo está no nosso livro Identifique as quatro fases lunares Das imagens Que representam a Lua Vista do Hemisfério Sul Também tem no nosso livro Inclusive tá aqui a Lua Nova Nascente Você vai colocar aqui O nome das quatro fases 4 Por que a Lua pode ser usada Para marcar a passagem do tempo? Por que gente? Porque ela deu origem ao calendário? Você vai estar colocando aí Também E a 148 Você vai só estar explicando O que você sabe O que você tem dúvida Vocês já sabem fazer isso demais Se tivermos o nosso capítulo Todinho, né? Fazendo isso aí Não é verdade? Pronto meus amores Essa foi a nossa aula de ciências Né? Vocês estão vendo aí Que nós estamos encerrando Nosso livro de ciências Foi maravilhoso aí Estudar com ciências Saber mais sobre a Lua Vocês sabem também, né? Que a gente tá aí Num caminho das férias Se Deus quiser Todo mundo vai ficar aí de férias Espero aí que todo mundo passe Então a Tia Lorena vai se discutir Porque não vai ter mais aula de ciências Claro que não vai ter mais Porém Porém Eu vou estar esperando vocês lá no grupo Para estarem me mandando as atividades Se tiver faltando alguma coisa Fale comigo lá Que eu tô lá para ajudar Tá bom? Meus amores Muito obrigado pela atenção E a gente continua Nas próximas aulas Tchau Tchau